Você vai começar pelo primeiro passo, você vai começar observando em você o que você gostaria de transformar. Se observa e se for muita coisa, você tem que estabelecer prioridades, porque para as coisas serem resolvidas internamente não há distâncias e nem tempo que passa. Então você tem que se colocar nessa realidade e começar a cuidar das coisas que você tem que transformar e aí você vai assistindo a uma grande remodelação.